É cá, véi, você é Bahia ou você é Vitória Afro? O que na sua, Muzenza? Carnaval dá um dinheirinho, carnaval dá um dinheirinho, agora esses carrinhos aí não estão prontos ainda não, né, bainho? O que na sua, Muzenza? Pá cinco horas! Não vá dar uma de preto e cagar minha porra na saída, né, meu brother? Pá cinco horas! Fá calma, meu irmão, cê tá nervoso? Fá calma, meu irmão, cê tá nervoso? Cê tá surdo? O que é você, vô? Seu cão. Seu cão, seu cão, seu cão, divinado de cor é rola, meu pai, divinado de cor é rola, meu pai. Vai caçar um jegue na praia, ó. Você não tá vendo que de repente a culpa não é nem minha, bainho? Eu vou dizer o que pra mãe desse... Me pode entrar, ô menino? Eu vou dizer o que pra mãe do menino do projeto social, velho? Que estão precisando trabalhar com esses carrinhos hoje. Você não tem coração não, né, velho? Irmão, eu tô lhe pedindo. Irmão, eu tô lhe pedindo. Você tá dizendo isso, velho? Porque você é negro, certo, velho? Porque você nunca teve oportunidade, certo, velho? Agora você quer ganhar o seu dinheiro dessa forma, brother? Você é escronto, você é escronto, você é escronto. Toma no cor, rapaz. Toma no cor, rapaz. Toma no cor, rapaz. Pode ver. Vai pegar, vai pegar. Vamos suportar o seu dinheiro, vai, rapaz. Vem nos carrinhos, vai. Vai, pega os carrinhos aí, vai, menino. Pega a porra dos carrinhos, rapaz. Aqui na sua, mozenza. Ai, Moisés, que susto, bicho. Chama ele Moisés, irmão. Porque as pessoas não podem saber que meu nome é Moisés, certo? Meu nome aqui é Boca. Mariana, não é moral? Pega ali uma cerveja ali pra mim, vai. Agora não pega essa cerveja escumando, não. Pega uma cerveja gelada. Eu tô vivendo uma situação, certo? Você tá procurando uma conversa? Vai dormir. Quer que eu lhe ajude a dormir? Hein, eu canto, não, não, não. Mariana, como é o seu nome? É Rosa. Rosa? Pois então, pega um ovinho aí da sua cor pra conversar uma coisa aqui com a sua madrinha, vai. Eu vim aqui lhe dizer, certo? Que você, neném, que você, certo? É a única pessoa que tem consideração por mim aqui nesse Pelulino. Mesmo, Moquinha? Esse ovo rosa é bala, né? Bala. Olha com casca. Esse hoje tá bom. Esse é a casca, né? A galinha bota esse ovo assim rosa mesmo, assim, sacou? Ah, você tá buvando, iiii. Esse ovo rosa é bala, né? Bala. Olha com casca. Bala. 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 Olha com casca. Você é Bahia? Ou você é Vitória Afro? Aqui na sua, Muzenza. Toma no cu, rapaz.